Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, que dia que é hoje, dia 7 do 3, tá galera? Então tá bem recente aqui essa gameplay, certo? E agora a gente vai completar aqui as missões do modo história Cara, tô louco para liberar o laboratório Nu, né? Esse laboratório aqui que eu vou mostrar para vocês Cadê? A gente liberou aí recentemente o laboratório Mu, né? Cara, muitos itens interessantes e eu quero liberar esse aqui, mano Que vai vir muitas recompensas ali que eu tô precisando O restante das roupas, armas, cês tão ligado, né galera? Então provavelmente a gente vai ter que liberar esse aqui, ó Primeiro vamos ver aqui, vamos conversar com a Claire, né? Eu tô na cidade da salvação, tá galera? Vamos ver aqui, ó É, você tá aqui? Tô não, tô não É, o que houve? É, eu ouvi vozes, preciso ir Ih rapaz, se trata O que houve de novo? É, o de novo Onde é desta vez? O núcleo de despacho no aeroporto Preciso ir até lá É lá mesmo que a gente vai então, tá galera? Monitora de novo? Monitora? Desta vez não Eu teria percebido se fosse o caso, né? O barulho desta vez é bem diferente Não sei como descrever Mas... Tá, então vamos... Vou te proteger, como sempre, né? Então, beleza Falei com o Eric, que tá aqui do lado Calma aí Você tá indo pro núcleo de despacho no aeroporto, não tá? É, eu acho que sim Ah, você se porta com a gente? Que surpresa, né? É isso mesmo, não dá muito, né? Mas... Eu só descobri uma coisa interessante Coisa interessante, opa É, é um sinal aí de pulso não identificado Que aparece no meu radar há alguns dias, né? Sua cara tá meio suspeita Sinal de pulso? É Você nunca deve ter ouvido o termo Mas o importante é que precisamos investigar isso Você tá dizendo, né? Felizmente, os subordinados da última missão São tão covardes Que estão se recusando a ir desta vez Então a equipe que temos É essa que tá aqui mesmo Cadê? Não tô vendo ninguém? Isso significa que vai ser muito perigoso, tá? Legal, é novidade, né? Você não precisa ir se eles tiver com o... Caramba, eu já tô indo pra lá, meu irmão Medo? Eu nem sei o que é isso Cara, eu tô numa ilha de mutante Então vamos Eu te encontro no Lúculo Tá, você vai me encontrar lá, né? Não quer vir junto comigo, não É Ele vai viajar de barquinho, né? Eu vou no teletransporte aqui, ó Falando nisso, eu vou fazer esse efeito No teletransporte Agora que eu for... Tô trabalhando aí o After Effects Epa Morre, morre Beleza Você pode pegar a... Ah, falei com a Claire Claire, porta aqui, Claire Vai lá Bom, esse lugar está seguro por enquanto Os monstros estão vindo aos montes Deve ter alguma coisa especial aqui Beleza Claire Minha cabeça dói, rapaz Você está bem, Claire? É Quer que a gente volte pra uma fase Poxa, já tá aqui Tá tudo bem Deve ter alguma coisa É Vai frente Vou descansar só um pouquinho aqui Depois confesso um lanchinho Relaxa Eu cuido da garotinha Pô, ih, rapaz Tá bom É claro Seria melhor se você achasse o lugar seguro pra nós Ah Bateu o armazém nas proximidades Beleza É Ah, não quero papo com vocês Não, meu irmão Eita Apareceu mais Tem essa de não quero papo com você, não A gente quer papo, sim Você não quer, mas a gente quer Tipo isso, né Ai, 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 ai Ai, 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 ai Toma, rapaz Aqui é Highlander Se liga Ah, vocês me viram também Vocês vão pagar com a vida Receba Vai lá Galzinho aqui, né Opa Pega, pega, pega Esse barulho Perto da hora Mas rapaz Tá me incomodando Explore mais o armazém Eu já devia imaginar isso aí Vamos usar uma Cura Cura Oh my god Agora vamos aqui Comer Olha, tudo da hora Que que é isso É, que mapa Esse negócio Beleza Vamos lá Chegamos aqui Trabalhador sobrevivente Esse aí tá mais pra lá Do que pra cá Viu É Ele chegou Ele chegou Oh my god Quem? Quem chegou? Ele 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 Quem é ele? Caramba O Deus O nosso Deus Ó Chegou A Claire correu Oh my god Fala com a Claire Tá Ah É O que que Vixe Você tá bem, Claire É Tá tudo bem Eu só Só levar Pra cá Esse Qual o problema Daquele cara Eu não faço ideia Ele ficou resmungando Uma coisa sobre um Deus Chamado Oh michichini É Ou sei lá Oh michichini O que é isso É como se eu soubesse É Ah Você sabe de tudo Né Claire Conta pra nós Aí Fale com o Eric Tá A Claire que tá sabendo De tudo aqui Eu tenho que falar com o Eric Beleza Vem cá Parece que Ela só desmaiou Nada demais É Vou ficar aqui Cuidando dela Pode seguir em frente Ah Eu vi um monstro Muito poderoso No caminho pra cá Acho que a Claire Vai ficar muito feliz Se você puder matá-lo E acender as luzes Em identificadoras Tá A Claire Né A Claire A Claire Quer que eu faça isso Né Ou é você Vai lá Eita Eita Toma Toma Tá Pega Os bichos É forte mesmo Rapaz Olha É Tiro pra todo lado Louco Toma É Continue avançando Você é louco Você viu o tanto de zumbi Que tem aqui Cara De monstro Você quer que eu avance Mais ainda Rapaz Tá bom Tá com medo Da É Tô Nada A luz mostra O caminho Que eu não devo seguir Beleza Então vamo lá Elimination Pá Ih rapaz Acabou ali A Ficou peladão Casaco Ali ó Casaco Tira o casaco Põe o casaco Tira o casaco Põe o casaco Repara É Garoto Sucesso de baia Tama aqui É Elimine a polícia Mutante Da elite Eita Pecap Todas as forças Especiais Gnew Eita Já era Tá Forte Que nem eles Né Elimine os monstros Próximos Eu vou encontrá-los Agora Vocês Terão O seu Feio Vem aqui Rapaz Eles é forte Mesmo Bicho Caraca Caraca O cara Tá metendo Tiro Ali Pensei que ele Atacou A granada Isso aqui Esse barulhinho Desse negócio Que tá Meio Eles mudaram Teve bastante Atualizações Falando nisso Eu não atualizei Atualização todo dia Nesse jogo Toda vez Tem que entrar Pra ver se tem Uma atualização nova Eu nem atualizei Eita Isso é uma monitor Ai 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 Fale com a monitor Deixa eu subir pra lá Voltou Beleza E ai Autenticação De biovarredura Autenticando Saudações Mais uma vez Primata Bipit Dá pra não Me chamar assim Desperdício De espaço Memória Não há Porque eu Atender a essa Demanda Absurda Devia ter destruído Você Devia ter destruído Você quando Tive a chance Primata Bipit Inútil O seu cérebro Não consegue Considerar o dano Que você causaria Ao mundo Se me destruísse Tá bom Chega de besteira Já que você tá aqui Isso significa Que você mandou o sinal De Que nem da última vez Né Não Parabéns Você Por ter detectado o sinal Infelizmente Primata Bipit Eu não tenho nada A ver com ele Oh my god Não Tem nada a ver com ele Que pode ser A fonte do sinal Teve origem Antes da existência Do meu mestre Atlântida Mais antigo Do que Atlântida Isso Nós o chamamos De oh michichini Beleza Oh michichili Era o que a pessoa Estava falando Oh michichili Deveria ter sido Selado pelo meu mestre Há muito tempo Na verdade Eu também vim até aqui Para investigar Esse sinal Você achou O One Piece Não A fonte do sinal Deve estar no prédio Bem atrás de mim Infelizmente Eu não posso entrar De qualquer forma Ele foi construído Por primatas E você deve conhecê-los Melhor do que eu Tá Um robô Cheio de experiência Que não pode me passar conhecimento Não pode entrar lá Mas eu posso Né Tá É Não vou nem falar nada Né Seu robozinho Então No fim das contas Parece o Guil Né Guil 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 Ainda vou ter que Fazer isso tudo sozinho Bom Vou investigar Tá É isso mesmo Descubra uma forma De entrar na armazenha Guil 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 Nossa A porta está trancada E a novidade Né Tá bom Eliminei os monstros Ah tem mais um aqui perdido Aqui que ele ficou pra trás Toma Encontra um interruptor Tá Vamos lá encontrar o interruptor Tem mais monstros lá também Certo Eles são overpowers Receba a garotada Olha lá Olha lá Olha lá Pancada Tá Tá Ups Também Vai ficar gritando aqui na minha Toma rapaz Ae Ups Também Ups Vai lá Vai lá Vai lá Usa o interruptor Ah Tá quebrada Também não vai dar pra prender esse lado Oh my god Oh my god Continua então Cadê a luz A luz tá chegando Moleque Não Não vem perto nem Não Oxi Tá Então o monitor vai falar uma coisa comigo Achou um jeito primata É O interruptor tá quebrado Eu também não consigo abrir Bom Já deveria ter imaginado Que essa tarefa estaria além das suas capacidades Vou procurar outro caminho Beleza 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 O zumbi tá ali meia hora Tentando vir atrás de mim ali Mas tudo bem Cada um com as suas Eta Não quero papo com vocês não Sai de perto de mim Cheguei Aqui é opa Aqui ó Opa Tá 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 Elimine os monstros Os monstrinhos Eu vou eliminar vocês Tudinho 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 Deixar o aeroporto Com um clima desses Mas o diretor geral Disse que os custos Seriam alto demais Então seguimos trabalhando Vamos torcer pra dar tudo certo Né? Vamos lá Pelo visto não deu Vamos pegar essas coisas Que cura Beleza Vai ter inimigos aqui Com certeza Encontramos a ponte Eta Nois Tem outro bichinho ali Tem uma arara ali Toma Ah mas Demora pra morrer Entre no armazém De peça É ser servas Vamos lá pro armazém De peça É ser servas Ah my god Eu sou surpreendido Sempre com zumbis Mutantes Toma rapaz Beleza Beleza Que que é isso aqui Outro diário Aconteceu uma coisa estranha O prédio apareceu Dourada No centro de preparação Ele surgiu como Num passe de mágica Nos fundos da sala De despacho A luz que ele metia Era tão ofuscante Que dezenas de funcionários Desmaiaram Muitos deles Até ficaram malucos E começaram a se atacar Só não cestou Trancar todo mundo Do armazém Esperar o socorro chegar O diretor-geral Selou a sala De despacho Inteiro Proibiu a gente De chegar perto Então aconteceu Tantas coisas esquisitas Ultimamente Tomara que dê tudo certo No final Pelo visto não deu Né A gente já sabe Que não deu nada certo Ali na galera Então a gente já pode Pular essa Essa hipótese Aí né Não deu nada certo Nada deu certo Deu tudo errado Ó Algum deles aqui São esses aqui Provavelmente Né Ele tá começando A ficar cansado Quer descansar Vê se pode Elivine os funcionários Tadinho Dos funcionários Enlouquecidos É Investigo o armazém Abrir a porta do armazém Cadê a porta do armazém? Tá, 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 tá Tem que voltar Né Tem que voltar Voltando Voltando A gente chegou aqui Ó A gente encontrou o caminho Legal Abrimos Fala com A monitor Aí O espertalhão O que você acha Disse aqui agora Consegui Era isso que você queria Que eu tô ligado Agora O Henrique Agora apareceu todo mundo Né Agora que eu consegui arrumar Glare Você está bem? É Aham A voz desapareceu Em alguns instantes Estou bem agora Ok O sinal desapareceu também O que você fez? Primata Nada de especial Na verdade Mas descobri uma coisa estranha Que aconteceu aqui Uma coisa estranha? É Um prédio apareceu Do nada E me fez um monte De gente biruta Interessante Talvez valha a pena Investigar É Isso que eu planejo Fazer Então É melhor tomar cuidado Não esquenta Vou ficar bem Tá Sai daqui Entra na sala de controle Onde que é a sala de controle? É a sala de controle Ela estará Aqui pra frente Vamos seguir Por aqui Chegamos na sala Vamos ir abrindo Abre Abre Esses zumbis Eu não preciso Fazer elimination Provavelmente Eu vou ter que fazer elimination Não Vamos pra cá Que a Cixinha Tá pedindo pra eu vir pra cá Certo? Encontro uma outra porta Né Pra abrir a primeira porta Então Faz a eliminação sua Nem preciso né Mas agora que você Tá na minha bota Toma Receba Também sei fazer mano Tá pensando que você me assusta Vamos lá Então aí Conseguimos achar A portinha secreta Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Oh my god É mais um pancada do morre 98 de vida ele tem também Tá quase junto comigo Beleza Encontro uma forma De abrir a terceira Né Lógico Que eu tenho que encontrar Uma forma né Vai ser o pote Pirlimpimpim Toma Eita Nós Eu vou matar Mesmo que vocês estão fracos Você matou todos Até agora Não é louco não Vai lá Continuando aqui Encontro uma forma De abrir a porta De saída Oh my god Tá bom Vamos lá Onde que ela tá Ah essa daqui Já abriu Opa Tá eu vou deixar vocês pra trás Sai daqui Sai daqui Consegui chegar aqui Mano Vocês ficaram pra trás Beleza Beleza Saia da sala de controle Ah vocês não vão me pegar Beleza Eita noicinho Me ajuda Que isso cara É uma nave Mano Eita Pega Agora eu achei A nave aniquiladora Vamos vir pra cá Que os zumbis estão vindo Ah o laboratório Será que eu vou liberar O laboratório Que coisa boa Ah vou liberar O laboratório No 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 Olha isso cara Deixa eu tirar um print Aqui ó Nossa olha isso Nossa Oh my god Que nave Interessantíssima Muito bonita Liberamos Acesso Ao laboratório Eu farei com a clera Esse laboratório O que Algum problema Não Mas algo me diz Pra manter distância Será que tem alguma coisa Aqui Claro né mano Eu não sei Mas tem sim Ah Minha cabeça Dura de novo Descanse um pouco Aqui Eu vou conferir O laboratório Desbloqueia O laboratório Nú Desbloquear O laboratório Nú Ficou meio estranho Isso aí né Então galera Ah Finalmente Vou liberar Esse laboratório Aqui Tá ok Eu vou deixar aqui Agora para o próximo vídeo Fazer um vídeo separado Para não ficar muito longo Acredito que esse aqui Já deve ter uma duração Bem longa Esses vídeos do modo história Eu gosto pra caramba De trazer A gente tá quase finalizando Provavelmente o modo história Porque se for parar Para analisar Aqui a gente já tá Na região das terras altas Tem esse aqui Terminal quebrado Laboratório Nú Aparentemente Não tem outro laboratório Ou tem Deixa Vamos analisar aqui Para ver se tem Algum outro laboratório Mudou tudo aqui Cara Eu acho que O Nú É o último mesmo Né galera Esse aqui Que a gente consegue Ver os itens Ele vai vir justamente De todas as peças Só as peças Raras Que não vai vir Provavelmente vai ser No level 2 Isso Ah Caraca Velho Agora eu vou ficar Fortão É os pessoal Que tá comprando Itens no jogo Tudo mais Você não vai não Você vai ficar fortinho Fortão Você não vai ficar não Beleza galera Então se assistiu até aqui Gostaria de deixar o seu like É muito importante Se inscreva no canal Um grande abraço E fui